Música Lagoa na lagoa Curtindo o vídeo O meu antigo Fiesta Curtindo o vídeo Olha lá Nossa Senhora O que que é isso meu jovem Música 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 O celular bonito aí . Eu tenho o carrão com teste solar Estuda em colégio particular e anda de ônibus, é bolsista Eu era Estudei no colégio adventista, porra, me é um fode Suas potesinhas safadinhas Viu motoboy, o cara não te ajudou Estudei no colégio 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma